Oi meus amores, tudo bom? Venho trazer pra vocês muitas novidades, muitos lançamentos, muitas marcas novas aí no mercado que eu conferi tudo lá no evento do ENBB. Sim, meus amores, o que é o evento ENBB? Encontro Nacional de Blogs de Beleza Essa já é a quarta edição, eu participei da terceira edição do ano passado e agora na quarta edição e eu fiquei assim muito feliz de ter sido selecionada, obrigado pra SV Acessoria, ela que reúne esse mega evento com muitas marcas e assim, um evento, não tenho o que dizer gente, é perfeito, é perfeito, é um carinho muito grande pra gente, pra nós blogueiras somos bem tratadas, enfim, é muito bacana esse evento e não tenho palavras, então tenho que mais agradecer a SV Acessoria por mais essa oportunidade. Bom, sem mais delongas, tem muita coisa, muita coisa e eu não gosto de fazer vídeo correndo então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. E eu vou mostrar os produtos e vocês já coloquem aqui nos comentários o que vocês querem, resenha primeiro. Mas eu já conheço vocês, já até sei o que vocês querem primeiro, tá? Porque a gente é amigo, eu já conheço, eu sei o que vocês querem. Sem mais delongas, vamos começar Recebi dessa marca diferentona, Glove, o removedor de maquiagem que sua pele merece Ih, muita coisa bacana, muita coisa bacana. Recebi um panfletinho, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram de cada marca, tá? É Glove Brasil, então veio essa máscara removedora para todos os tipos de pele, tem para as peles normais e para as peles secas E ela tira muita maquiagem, muita. Ele fez o teste lá, inclusive maquiagem à prova d'água Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu não abri nada ainda, gente. Acabei de gravar e vai rasgar aqui Pera um pouquinho. Vou abrir aqui, senão eu ia acabar rasgando aqui. Tem várias informações e ela é muito prática Ela vem, gente, é muito capricho, muito capricho. E vocês colocam sua mãozinha aqui E o legal não precisa ser água quente, tá? Pode ser água fria E olha só, aí você vai removendo, removendo. Já tô louca para testar Não sei se vocês querem que eu já teste logo, mas eu tô louca, tô louca É uma marca que eu não conhecia, tá? Não sei se vocês conhecem Me contem aqui se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem essas marcas mais diferentonas E essa aqui que eu achei o máximo Ela é de dedinho Para você andar na bolsa Por exemplo Nossa, você comeu e o batom borrou tudo Nossa, o que aconteceu com o... Nossa, eu chorei, eu caí uma água Minha máscara na prova d'água, agora fiquei toda borrada É só tirar Gente, muito prático Só com água fria, não precisa ser em bar do banho Então, assim, eu achei muito prático Lá, ele fez a demonstração lá e realmente Eu fiquei chocada Então, vocês vão colocando aqui, tá? Porque hoje não dá para fazer resenha de tudo, tá? Recebi da Quera Mais Brasil Olha só Olha a sacolada Recebi esse... Gold Queratermo Proteção térmico Para uso prévio A secadores e pranchas Olha, tá caindo tudo Ele é um líquido assim, ó Vamos ver se tem cheirinho Hum, cheiroso Então, veio o protetor térmico Veio essa máscara Banho de verniz Hidratação na medida certa E brilho intenso Ela contém óleo de coco Extratos de mandioca E o shampoo e o condicionador Da mesma linha, né? Banho de verniz Então, veio o condicionador O shampoo A máscara E o termoprotetor Bem bacana A embalagem é linda Banho de verniz Shampoo Mais condicionador Veio também Esse sabonete Íntimo Aqui De 200ml PH balanceado Recebi também Dessa marca aqui Shock Evolution Esse hidratante Eles trabalham Com vários tipos De hidratante Eu recebi Esse daqui Que é creme desodorante Para as perezas Das mãos Das mãos E dos pés Então, meus amores Me seguem lá No Insta, tá? Vamos ver se tem cheirinho Arroba Andréa Raia Pink Hum, cheiroso Que lá eu posto Essas resenhas Mais curtinhas De produtos Menorzinhos Que não dá Para trazer aqui no canal Então, me segue lá Para não ficar por fora De nenhum lançamento De nenhum produto Isso aqui é muito novo Para mim Não conhecia Essa marca E acabei conhecendo lá E fiquei bem feliz Ai, meus amores Já sei Eu já sei Que vocês vão ficar doida Recebi da Dot Ele veio até Nessa sacolinha Daquele evento Que eu fui Que eu recebi Vários esmaltes Da Somos Todas Donas Da Rua Para quem não assistiu Dá uma conferida Aqui no meu canal E, gente Olha o que eles lançaram Vocês vão pirar Base líquida Olha essa embalagem Toda pin-up Ai, muito fofa Eu já surtei E o bacana É que você poderia Escolher a cor, né Então, ficou bem bacana Porque, né Às vezes você pega uma cor Que não dá para eu trazer Resenha aqui para vocês Então, a minha Eu peguei na cor clara Então, é uma base líquida De efeito mate Acabamento natural Textura leve 30ml É tudo que eu gosto Uma base de textura leve Recebi também Esse outro esmalte aqui Que é aquele 2 em 1 Deixa eu abrir aqui Não abri nada, gente Não abri nada Esmalte Tem resenha Sempre lá no Resenha não Fotinhos Lá no Insta Que eu posto Qual Eu não sou muito Fazer a unha Direito, não Mas eu me viro Nos 30 Que é esse azul lindo Que cor que é isso aqui? Oncinha amiga Ui Recebi também, gente Cadê, cadê Que eu tô doida Esse perfume Também, ó Aceita, linda De 30ml Bem bonito Olha isso Nossa, muito amor Nossa, aparentemente Parece bem cheiroso Então Provavelmente vai entrar Em resenha de perfume Recebi também Nossa, aqui tá recheado Gente, vocês vão pirar Esse mini kitzinho Aqui de esmalte Também Esse daqui É a cor Shine Blue E esse aqui É Red Peer Ah, vou abrir aqui, né, gente Aqui eu não tirei nem foto Ainda dos produtos Mas eu tô doidona, gente Tô doidona Que tanta coisa Ai, ele é Esse aqui é cintilante Olha que cores lindas Olha isso, Brasil Para tudo Deixa eu fazer um pouquinho Mais rápido E olha Olha, gente Que veio toda a linha aqui Ó, bem pin-up mesmo Ai Ai, gente Nossa Fala que esse Essa marca não merece Um vídeo só de makes com ele Olha isso aqui, Brasil Deixa eu mostrar com calma Aqui pra vocês Deixa eu guardar aqui Guardar ali Olha isso aqui Blush mais iluminador Olha a caixinha Olha isso aqui Meus amores Que coisa mais linda Muito linda Veio também Nessa caixinha da alegria Esse quartetinho De sombras também Olha só Que lindas Veio nessa embalagenzinha Cartonadinha, tá E as embalagens É muito fofa Olha isso E veio também Da mesma linha Veio o primer Olha que bacana Prepara a pele Acabamento uniforme Textura leve Olha só a embalagem Gente, já ganhou meu coração Pela embalagem Veio também Essa máscara de cílios Vamos dar uma olhadinha aqui Ai, ela é petitiquinha Ai, gente Eu tava louca Pra uma máscara assim Ai, meu Deus Já quero tudo Veio também Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Que esse gloss labial Olha essa cor Olha essa embalagem A Dota Arrasa Nas embalagens E veio também Esse esmalte Me Poupe Amei Amei tudo Gente, eu estou Surtando Porque quase não vi Direito as coisas Recebi da Uberliss Esse lançamento Deles Vou jogando as coisas aqui Gente, não vou ficar doidinha Essa máscara De tratamento capilar Ela vem 150 gramas Ela tá lacrada, tá, gente? Então não dá pra me abrir Pra vocês verem Aí quando eu for fazer a resenha Se vocês quiserem, claro, né? E olha que bacana Aí os produtos da Uberliss São tão cheirosos Pena que não dá pra me abrir Aqui eu queria sentir o cheiro Mas isso daí Com o próximo vídeo Recebi dessa mata Que fiz alha Também não conhecia Olha o rilo Bem bacana mesmo Ai, gente Vocês vão virar Tanta coisa linda Ó, veio o condicionador Deixa eu pegar primeiro O shampoo As embalagens São fofas O shampoo e condicionador Sou linda É, shampoo E condicionador De hidratação Inseparável Para um cabelo macio Hidratado E com vida Com depantenol Omega 6 e 3 6 e 9 E queratina Olha isso aqui, Brasil Coisa mais linda Olha essa embalagem Muito caprichosa, gente Muito linda Aí veio também O living Mesma embalagem E vem 290 ml Olha só Isso aqui, gente Ai, o cheiro é maravilhoso Né? Eu senti esse aqui Eu senti lá Que cheiro bom Que cheiro bom E veio também Esse produto aqui Nos perfumes famosos Esse daqui Eu não sei qual que ele é Inspirado, tá? Mas ele é um Eu de perfum Um eu de perfum Então a durabilidade dele É maior Então assim Louca para testar Vim contar aqui Tudo pra vocês Eu tô assim A louca, a louca Recebi da Clás Recebi da Clás Essa linha aqui De água micelar O shampoo e condicionador Shampoo e condicionador E a máscara Da linha Depantenol Olha, bem bacana Esses produtos aqui Eu já tenho resenha no canal Que eu já tenho Essa linha aqui Enfim Eu vou deixar o link aqui Pra vocês conferirem A resenha completinha, tá? Então essa daqui Já tem resenha no canal Tá bom, gente? Então vale a pena conferir Porque é muito bacana E recebi Esse aqui também Que é como se fosse O Bepantol, né? Aquele líquido pra cabelo Então ele é O Depantenol, tá? Essa linha aqui A minha mãe já ficou surtada Ela já quer pra ela Esse produtinho aqui Eu também já tenho E eu vou colocar No... Na caixinha do desapego, tá? Eu sei que é desapego De maquiagem Mas vocês querem? Se não, não coloca Não, vocês querem? É porque eu falo assim Ah, vou fazer desapego Só de maquiagem Mas se vocês quiserem Eu coloco Vou colocar Não sei o que vocês querem Ih, gente Essa outra novidade também Nessa embalagemzinha Também Bem fofa Da... Eu amo charme, né? Da linha Eu amo charme Que vem com Contém 25 lencinhos demaquilantes Especial para remoção de maquiagem À prova d'água Tá? Não sei se dá pra vocês lerem aqui, ó Mas ela é específica Para remoção de maquiagem À prova d'água Vamos testar tudo Então a Clés arrasa, gente Arrasa Ela tem várias linhas, tá? Olha Eu amo charme Enfim Agora a Opus também É da Clés, tá? Recebi da Felps Essa linha aqui De marula Gente, essa linha aqui É mega cheirosa Então eu recebi o shampoo E o condicionador Vem 250 ml cada um Tá? Vem um... Um leão aqui, né? Bem bacana Olha isso aqui Curte, curte Deixa aqui no cantinho É que minha gata tá aqui, gente Eu tô com medo de colocar as coisas em cima dela Por isso eu tô colocando no chão Meus amores Recebi uma sacolada de comida Recebi da Ipanema Esse creme de ricota Esse queijo de Minas Frescal Recebi também Ah, deixa eu continuar a Ipanema Que Ipanema tem mais uma coisa E um queijinho ralado Também recebi Recebi esse bolo de copinho Da marca Fanix Olha que bacana Meus amores Vocês querem um vídeo testando comidas? É, coloca aqui nos comentários Tá? E eu vou testar todos esses produtos aqui Tá bom? Recebi também da marca Seu Divino Esse cookies de chocolate com laranja Parece ser bem interessante Ele não contém glúteo Zero lactose Produto vegano, tá? Então não tem nada de componente animal Recebi também da Adria Recebi esse multigrãos Aqui é um biscoitinho salgado Recebi também esse cookies Cacau e cereal Bem bacana E recebi também da Adria Esse aqui que é de leite E cereais Então coloca aqui nos comentários Andréia Vai testando tudo isso Faz um vídeo testando comida A gente quer Recebi também Da marca Trento Esse cheesecake de morango É um chocolatezinho Eu já comi produtos dessa marca E eles são aqueles produtos Mega baratinhos E muito, muito gostosos Muito saborosos Recebi também da Montevergie Esses pão de mel Pães 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 de mel Nossa, tá difícil Eita, fugiu da escola Pães de mel Uma guitarra da pãe de mel Que pô, louca, né? Recebi também Deixa eu ver se tem mais coisa Da Montevergie Isso, essa barra aqui De whey Que é uma barra que contém Mais proteína Pro pessoal que treina Enfim Faz atividade física Também é bem bacana Comer nos intervalos Essa aqui é pasta de amendoim Ah, ela não tem adição de açúcar Tá? Então é 14 gramas de proteína E 0,7,5 gramas de fibras Bem bacana Ah, da Montevergie Vê esses torrones Esse daqui é de castanha de caju São os menizinhos assim Acho que a maioria aqui conhece Os produtos da Montevergine Também são baratinhos E vocês encontram em qualquer lugar E esse aqui Torrone Sport Que ele contém 50% de amendoim E cranberry Nossa, tô curiosa Tô curiosa Então já coloque nos comentários Se vocês querem vídeo Deixa eu ver se tem mais Não, vídeo Ah, e tem mais um chocolate da Trento Que é esse 38% cacau Olha só É muita coisa E da Suave Pão Veio esse bolinho Zero adição de açúcar De chocolate E esse daqui O que que é? Uma barrinha de banana Com açaí Ó Esse aqui também é zero açúcar Zero adição de açúcar Olha que bacana Bom, meus amores Agora vocês vão surtar Olha o que eu recebi Da Pink Color Lançamentos Recebi esse sabonete Que remove A maquiagem Olha isso aqui Então com a pele molhada Tá? Você vai passar esse lado Mais liso Pra tirar a maquiagem E esse outro aqui Ó Pra massagear Fazer um Uma massagem no rosto E você também pode usar Pra lavar os seus pincéis Colocar ó Água aqui Molha assim E vai lavando os seus pincéis E vai saindo tudo E os produtos da Pink Color Vocês encontram lá na região Da 25 de março Se eu não me engano Eu vi numa loja A R$8,90 Tá? Esse sabonete Então é um sabonete em barro Removedor de maquiagem Vamos testar E contar tudo, né? E recebi também Os lançamentos de base Eu recebi As quatro cores, tá? Então eu recebi A cor 1 A cor 2 A cor 3 E a cor 4 Olha que embalagem Mais fofinha Então dá pra fazer Uma resenha bem completa Olha só Bem bacana A embalagem é fofa, tá? Então ela diz aqui Base líquida mate Óio frio Aveludada E resistente A água Hum, tudo que nós quer, né? Então tá aí A cor 1 até a 4 Acredito que elas só tem Só foram fabricadas Nessas cores, tá? Mas é qualquer coisa Eu coloco aqui Se elas tem mais cores, tá bom? Então Eu amei Eu amei Então dá pra fazer Uma resenha bem completa Vocês querem Então vamos colocando Vamos colocando aqui Recebi da Retro Cosméticos Olha que caixinha Mais fofinha Mais fofinha Linda Linda De viver Muito fofa Esse shampoo De Óleo de coco Bem legal, hein? Ó, então é Shampoo e condicionador Nutritivo Olha só Que bacana Deixa Ah, eu quero sentir o cheiro, gente Eu não senti cheiro Não vi nada ainda Ah, perfumado Perfumado Amei demais também E na caixinha fofa, né? Gente Tudo lindo Recebi também, gente Essas vodkas aqui De barrilzinho Olha aí Que coisa diferente, né? Então Coquetel alcoólico Gente Eu praticamente não bebo, né? Eu vou Falar pro meu namorado Testar Experimentar E falar o que achou Talvez eu até dou uma experimentadinha Então veio vários sabores aqui Parece que tem um Fermentado de maçã É, não tenho Não tô vendo Mas provavelmente Isso aqui é morango É morango? É morango Não, isso aqui é de frutas vermelhas Ah, achei o nome aqui, ó Frutas vermelhas Acho que eu vou abrir, né? Mais fácil, né, gente? Então essa aqui é de blueberry Interessante, né, gente? Essa daqui é de frutas vermelhas Cadê? Frutas vermelhas E essa outra aqui De pêssego Então aqui Coquetel alcoólico do barril Nossa 13,8% De álcool tem Então Bonitinha, né? Pelo menos as garrafinhas É muito fofinha Recebi também Deixa eu ver Essa marca também não conhecia A Salles Profissional Recebi esse óleozinho aqui Óleo finalizadora Macadâmia e Argan Óleo finalizador Reconstrutor Óleo capia lá Então óleo de Argan Óleo de Macadâmia E proteção UV Ai, vou sentir o cheirinho aqui Vamos sentir o cheirinho Que eu amo o cheiro Hummm Olha só que embalagem bem Hum, dá pra vocês verem, né? Porque ela é translúcida Mas já tá Sai um pouquinho aqui na mão Hummm Cheirinho bom Tá acabando Tá acabando, gente E por último aqui Deixa eu ver Por último Da marca Sachet Eu uso Sachet Vendo essa caixinha Muito fofa Gente Muitos produtos, né? Me desculpe Se eu tô passando rápido Ou o que Se não Vocês não aguentam, né? Não aguentam Vocês vão ficar bravo comigo Ai, vai que a gente Comprir, já tá, né? Recebi também Essa linha Shampoo E condicionador Argan Óleo e Macadâmia Olha só Que frascos lindos Então esse aqui é o shampoo Olha só Que bonitinho E esse daqui É o condicionador Show de bola, né? Meninas Olha isso Já tão colocando aqui Nos comentários O que vocês querem Resenha aqui, gente Vão colocando Porque tem muita coisa aqui Bom, meus amores Então foram esses A minha primeira parte Dos recebidos lá Do evento Então ficam me seguindo Provavelmente eu já vou postar No dia seguinte, tá? Pra não ficar muito tempo, né? Porque eu quero já Testar aqui pra vocês Vocês conhecerem os produtos As marcas que vocês ainda não conhecem Tá bom? Então hoje Acho que provavelmente É terça-feira Então quarta-feira Tem a outra parte, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado muito Um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente!